Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dib, esse é mais um Me Ajuda-se, em parceria com o Flow SA, você mais próximo do seu trampo. Falando em trampo, ao final desse vídeo, não perde, tem uma vaga de jovem aprendiz sensacional. Falando em vaga, olha o que a gente vai fazer hoje. A gente vai te dar no final uma vaga, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fui reprovado no processo seletivo, o que eu vou fazer? Vou ficar chorando? Vou ficar chateado? Vou ficar revoltado? Para! Tá cheio de novas oportunidades por aí e você vai brilhar. Mas a gente só vai brilhar se a gente souber pegar o que aconteceu na reprovação e fazer a gente brilhar no próximo processo. É um pouquinho do que a gente vai falar. Quando a gente é reprovado no processo seletivo, pessoal, tem três passos que são fundamentais a gente seguir. Primeiro passo, chorar? Não, não é sobre isso. Primeiro passo que a gente tem que seguir quando a gente é reprovado no processo seletivo, antes da gente ficar puto, revoltado com o que acontece, é eu olhar para dentro e tentar fazer um processo de autoanálise. Autoanálise, palavra bonita, né? Simplesmente, pessoal, é você, antes de reclamar do processo, olhar e tentar enxergar de uma forma absolutamente desapegada o que eu fiz de errado que eu posso melhorar. Então a parte do autoconhecimento nada mais é do que isso. Quando eu olho, o que depende de mim que eu posso melhorar, tá? Então a dica número um é autoanálise. O que eu fiz que eu posso melhorar no próximo? Seja o preenchimento do currículo, mandei mal na entrevista, seja o que for, beleza? Passo número dois. Eu preciso pedir para o entrevistador feedback. Feedback, outra palavrinha bonita, mas na verdade eu quero entender do entrevistador o que me fez não estar nessa vaga. Ah, Dibe, mas espera aí, as empresas não fazem isso. Beleza, ela pode não fazer, mas a gente tem que pedir. Então pede. Chega para a empresa, manda e-mail, se tem o telefone, liga e pergunta. Ó, entendi que eu não passei, mas o que eu posso fazer para melhorar, tá? Esse é um ponto importante, porque a partir disso, você não vai cometer os mesmos erros da próxima vez. Beleza? Dica número três. Nada de ficar desanimado. Eu preciso só de uma vaga de jovem aprendiz. Eu não preciso passar em dois processos. Se eu preciso só de uma vaga, faz parte eu tomar uns dez nãos, certo? Quanto mais não eu tomar, isso vai me ajudar, se eu cumprir os outros dois passos, a chegar mais próximo da oportunidade que a gente vai trabalhar. Falando em oportunidade, hoje é dia de vaga. Segue essa vaga de jovem aprendiz que eu garanto que se você seguir esses passos, você vai brilhar. Bora com a gente! Tchau!